Vídeo novo se iniciando, e a gente vê aqui, ó, um pequeno erro na bruxaria, ó. Nosso brother Arthur, que fez um pré-treino dele, que é o dele esse aqui, ó. E o meu, olha a coloração, ó. Você vê que o meu tá um pouquinho mais verde, ó. E o dele tá parecendo água, velho. Você errou aqui, pai. Não seja por isso, a gente corrige agora, tem um esculpa ali dentro, certo? Certo. Tem um ali dentro. Aham. A gente vai corrigir agora, certo? Vai corrigir agora? Ó. Não, é no dele, é no dele aqui, ó. Tô bem de cabeça. Vocês querem me matar, pai? Vai me chamar de arregão. Não, não precisa colocar dentro não, vou tomar esse aqui na goela. Ó, ó. Pra ele não vir com essas ideias não, né, tio? Ei, vai morrer, velho. Hoje você mora. O que que tem hoje depois do treino, pai? No Vila Mix, do Jack. Vila Mix, hein, pai. Brilha Mix. Trabalhar um pouquinho. Vins aí, ó, buscando. Vídeo novo se iniciando, ó, velho. Nós tamo junto. Tamo aqui com o nosso parceiro Denis aí, só. Na bruxaria também, pai. Bom, é vinho, hein, cara. É vinho, né? Que não, ele chegou pra mim aqui, eu vou experimentar o pré-treino. Vai virar na... Como que é? Vai virar na... Vai virar na goela. Falei, porra, bro, é vinho, pai. Tem que tá, ó. É vinho, vinho. É vinho. A safra é boa, hein? A safra é boa, já tá bateu, já, uma coisa. Eu gosto do sabor, cara. Não adianta só ser... Pô, esses dias eu tomei um pré-treino que me amargou tudo. Igual ele falou, né? Deu um pouco bem aqui, né? Dá um negocinho aqui, o negócio parece que pega. Parece que pega. A bruxaria é fela, de novo se iniciando. Tá bom, gente? Ó, galera, antes de ir pro rolê, ó, pit stop aqui, ó. Fazendo uma amitinha aí, pai. Tá mandando pra dentro, né, irmão? Só vai. Pós-treino. Vai levar a comida pós-treino? Vai porra, né, mano? Não tem como, não tem onde guardar, meu, velho. Trampar agora, vamos trampar, né? Trampar a cobririnha, mas nós temos aqui. Vou roubar um franguinho pra levar pós-treino, que nós tá... Tá como? Tá como, meu Fels? Tá como? Mas tá no horário, hein? Caralho, você demorou meia hora pra se trocar, pai? Não, não fui eu. O problema foi minha mãe. Caraca, por que ela tá onde eu te... Ela tava amando o batom dela. Caraca. É sério isso mesmo? Caraca, velho, a culpa não foi minha. Caraca, tá bonita hoje, hein, pai? Valeu, pai. Isso aqui é culpa da minha estilista, mano. Tem que agradecer ela. Você tem estilista mesmo? Tenho. Mirna é o nome dela. Caralho, pode apresentar aqui. A galera me zoa que eu visto mal pra caralho, velho. Eu vou te apresentar. Sério mesmo? Não, mas você tá... Vistando bem, até, pô. Porra, sério, viado? Olha como você tá também, velho. Tá da hora. Tomou uma só, hein? Vai matar. Pode ficar pra você. Caralho, vai matar o moleque, viado. É sério, isso aqui é muito... É sério, velho. É, não, é da hora pra caralho. Partiu, pai? Vamos que vamos. Só vamos, só vai. Aqui, ó. Entra aí, passa no... Só congelar aí. Congelar, né, pai? Olha a pulseirinha nossa aí. Tem direito a tudo essa pulseira, pai? Tem. Tem uma vodka aí dentro? Parece que tá no seu braço. Olha. Opa, só de boa, pai? Tem até uma foto dele, pai. Tá bom, barulho, hein? Pô, uma mordobia da p***. Já vim no camarim aqui, não sei de quem, não tinha as fotos aqui, não, hein, pai? Você que trouxe, né? Ah, mano. Aí tem esquema, né, ó. Pega a visão, ó, Félix. Coloquei essa música, esse dia eu não abrizo no canal. Pega a visão. Quem acompanha tá ligado. Quando vê, olha com quem nós estamos aqui. E aí, pai? Acompanha o canal lá? Pra caralho, pai. Já falei pra ele, eu acompanhei ele a maior cota, né, mano? A maior cota de verdade. Trombaile é uma satisfação hoje e outra, mano. É uma história que, por mais que um objetivo é outro, mano, a história de superação é a mesma também, a mesma que a minha também. É uma satisfação, ó. Tem academia para o ex-treinado, a bachada lá? Tá tendo, tá tendo. Tá tendo caso, com churrasco e tudo, pai. Vamos descer lá, pai. Vamos ver a conta dele aqui, ó. O dia que quiser chegar, é só chegar, mano. Eu vou mesmo, pai. Vamos treinar lá na academia, lá? Bora, bora. Vamos pegar um dinheiro. Vamos marcar, vamos marcar. aproveitar e passar na praia, ficar com um suave lá. Já era, suave lá. E as manhã, tem pra nós também lá? Porra, moleque. Já deixou de brinde pra nós? Aí sim, hein, mano. Vai ter mesmo? Vai ter mesmo? Vai ter mesmo? Vai ter as meninas. É isso aí, rapaz. Vamos bater a fotona aqui agora, nós estamos juntos, hein. E aí, Chibi? Tá gravando aí? Tá gravando aí? Rapaziada aí que não conhece, que não conhece e gosta de eletrônico. Esse moleque aqui tá vindo brabo. Mas toca não é o Risse? É isso mesmo? Risse? Eu falo Risse? Eu falo Risse. Tem gente que fala Risse. Mas você é muito novo, pai, pra tocar. Não, mas o moleque é brabo, mano. Quantos anos, pai? Você faz o que isso, Jack? Quantos anos? É, 22, mano. 22? Só tem cara de novinho, mano. Só tem cara, tá velho, já, hein, pai? Tá velho, já, mas eu tenho filhos. Caralho, hein? Olha esse carro, parece um... Boa, tem filho, meu. Caralho, mano. Boa, novão, mano. Dá pra pegar as novinhas ainda, pai. Dá, mano. Dá pra pagar demais novinhas aí, falar que eu sou o primo do Jerry lá dela. Os moleque é brabo, né, troca. Troca, produz, canta inglês pra caralho, mano. É sério, né? É, pô, assim, pô. Mas eu comecei a tocar assim. Canta em inglês aí, canta em inglês aí. Da hora, quem sabe pode alguém, velho. Manda a parir, é isso mesmo. Não, canta uma sua, pai. Toma a sua, né, pai? Tá com vergonha, cara. Ah, ele tá com vergonha. Não tá com vergonha. Ah, 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 know what you're waiting for. Não, aqueci, velho. Mentira. Yeah, high cheese and blow some more. Eu nunca vi tudo mesmo, mano. Yeah, high on the dance floor, the dance floor. Pesado, mano. E aí, pai? A galera vai lá e segue o moleque no Instagram. Confere os trampos dele, que é que é foda. De verdade. Não, mas... É, porque aqui, né, mano, barulho e tudo. Mano, mudando de assunto, sua mãe no caminho veio soltando várias, hein, pai? Cara, aí você não gravou, não, né? Não gravei, não, mas... Graças a Deus, mano. Só história, hein, pai? História? Fiquei sabendo aí que você já foi ator, jogou bola. Não, já fiz teatro, né, pai? Caralho, não. Fiquei só sabendo, fala aí, alemão. Foi mesmo. Já vendi peixe, entendeu? Passava com os peixinhos assim, pai? Tipo, na migué, tá ligado? A galera vai lá em Porto Seguro. Aí pegava o peixinho assim, eu falei, mano, vou passar no meio dos clientes, vou lá dar um banhozinho de mar no peixinho, né? E passava com o peixão desse tamanho aqui, ó, pá. Olhava pro lado, paria lá, dava um banho no peixe de mar e voltava. Só pra ver ninguém olhando. Só pra ver ninguém olhando. E hoje nós tá aí, né, mano? Mas aí, mano, o futuro nós não sabe, né? Mas graças a Deus... Vai curtir pra caralho o seu clipe já, irmão. Só via que ia trovar o mano, foda, né, velho? Porra, não é satisfação, velho. Não é satisfação. Caralho, velho. Quando eu vi o diário, não vai deixar mentir, não foi, não? Quando eu vi, você nem, eu não ouvi. Ele falou mesmo, falou, caralho, você tá ganhando com o Toguro, mano. Toguro é bom, velho. Acompanha, acompanha mesmo, rapaziada, mostra a situação. E aí, vamos lá no camarote quebrar tudo lá, como é? Vamos, tá lá, pô, tá lotadão o bagulho, moleque que lotou o bagulho, fio. E o Thiagueiro também, vamos deixar o crédito pro Thiagueiro, o Thiaguinho. Ah, filho, mas você também tá patenteado, viu? Não, tamo aí. Tá patenteado, né? Patenteado, tia, mano. O menino tá diferenciado. Só tem mulher, público dele é só mulher, fio. Você acredita? Ah, a pegada é essa. Tá bom, pássio? Tá bom, né? E só vendo o que é vindo aqui no bagulho, ó. Tem bebida, é de ruta, tem até leite, pai. Poeio, e iogurte, qual que é a fita? Água. E aí, mãe, vai do quê? Vai de iogurte mesmo, leite? Ali a clara, aquela clara. Vai até clara, né, pai? Mas aí, mãe, você vai no camarote, você costuma beber o bagulho? Mano, eu tava bebendo pra caralho, tá ligado? Tipo, porque uns dois meses beberam... Eu sou, quando eu tô fazendo a dieta e a pau, eu sou focadão. Agora eu tô bebendo nada, toda a semana. Porque, mano, você é igual eu na academia. Tipo, eu chego na academia, tem whey, tem mulheres, pá. Você chega no rolê, tem mulheres, bebida, o bagulho é foda, assim. É, mas eu tento levar, mano, tento levar. Tô levando marmitas, tô voltando a levar minhas marmitas agora. Mas aos poucos eu tô voltando aí. Eu peguei uma época focadão no barato, só que eu fico, tipo, mitoladão, tá ligado? Aí, ó, quem chegou, vixi. Olha isso aí, agora começa a reserir. Tá pesado o bagulho aqui, mano? Será um camarim, não? Eu queria fazer um baile suave. Cara, olha aí, pai. Só cobrar a entrada, só cobrar a entrada, pô. Só cobrar a entrada, pô, já era, já era. Olha lá. Já tamo com, morra. Tamo no chão, falei, pô. É, quer iogurte, pai? Que que vai aí? Ou o Red Bull? O Red Bull vai, né, pai? É, não, Red Bull. Então vai, vamos aí. Só tem açúcar pra caralho, mas de boa, pai. Tá gelado, hein, pai. Tá no trinco, hein. Red Bull eu vou, pai, hoje permite aí, ó. Já era, ó. Sério mesmo, pai? Se você foi motivação pra mim, mó cota, mano, tá ligado? Tipo assim, quando eu pego pra focar, assista um vídeo dos caras que eu vejo que os caras fazem o barato mesmo, tá ligado? É, quando eu começava a ver você fazendo barato, eu vejo os seus vídeos que o bagulho você faz a verdade. Não é caô. Cara, é como pode, hein, pai. Só muito pra me motivar. É, tá meio grande. É uma troca, né, pai? É uma satisfação, cara, que tá maluco, mano. Lógico que vamos, pô. É nóis, prazer, hein, mãe. Tamo junto, tudo duro aí. Caralho, vou ter prazer. É isso aí, tá tranquilo? Da hora, pô, graças a Deus. Resenha, hein, mano? Resenha, meu. Sanduíche de metro, pai, com a brisa. Tô puxado. Pai, que é pra cá de dieta, filha da pôrra. Mas, mano, eu tô com uma repombe, ó. O que é isso aqui? É frango e batata doce. É sério mesmo? Ah, eu duvido. Sério mesmo que é frango e batata doce? É frango e batata doce. E aí, papai, eu vou te dar uma foto na sua vez. E aí, por favor, eu já ia pedir a minha. Caralho, pai. O que pediu? Sim, tá na pareça de cabelho, mano. Caralho, tá com moral, hein, pai. Frango e batata doce, irmão. Caralho, mano. Meus treinos, você não grava com isso, né, pai? Ah, irmão, você tá ligado, né? É, né? Já grava o 120 dias, feio inteiro. Foi isso aqui, viu? Foi mesmo, o bagulho ficou show, hein, pai. É caro essa parada? Cara, tem de tudo, velho. Tem um... Esse daqui custa seis pau, mais ou menos. Seis quão? Um pouquinho, lá. Aí tem... Mais a câmera? Um lente, deve custar uns dez. Você tá com dezesseis quão, irmão. Ah, mais ou menos. Ah, eu acho que já cinto. Mas só a blusa vale quanto? Ah, mano, eu paguei oitenta reais a blusa. Sério mesmo? É, cara. A amiga minha, a estilista, ela me fez pra mim. Caralho, velho. E causou de entendimento. Não, eu quero uma dessa também, oitenta quanto? Você vai, né, irmão? Não precisa ser rico pra... Não, na camisa, eu tô com a de nove e noventa. De nove e noventa? Nove e noventa dólares, mas é dez dólares. Nove e noventa dólares. Chega que no Brasil, duzentos e vinte pau. Não, trinta e vinte. Aham, é, vai. E hoje, vai dominar o palco lá? Bom, eu vou lá no palco reconhecer o lugar lá agora e vou ver como é que vai ser, né, mano. Primeiro trampo meu, assim. Tô meio nervoso. Não vou mentir, não. Tô meio nervoso mesmo. Vai agradecer o Toguro um pouquinho? Ah, foi o Toguro que arrumou pra mim, mano. Ele é uma vacilão. Não, eu sempre fui bom. Não, pá. Tamo junto aí, paizão. Só vai, pai. Vila, amigo. E aí, vila, brincando. Bem-vindo ao baile do Jerry Smith. Fiquem todas na vontade. Vamos, vamos, a esquerda aí. Desce o jeitinho. Tá vendo? Vai, tu quer aquecimento pra rebolar esse povo, né? Pode ficar tranquila que o Jerry Smith vai mandar pra você, né? Vai. E aí, Billard. Minha ex tá bem, mas não tá menos que eu. Minha ex tá bem, só não tá menos que eu. Minha ex tá bem, só não tá menos que eu. Mas sabe qual é a novidade que aconteceu? Minha ex tá bem, só não tá menos que eu. Os caras me deram, caralho! Esse manjo, olha lá! Esse tá colo, pai! Você tá ligado que nós é dogmao, né? Aí é só LN, irmão. Mas sabe por que nós é dogmao? Olha como nós sai no rolê, pai. Olha o que nós leva do rolê, pai. Melhor do que eu, que tô levando umas três garrafas de whisky. Eita, pô! Quem sai do rolê com camarade? Tipo aquele cara do Velo... Ô, Gui! Como que é o nome do Velozes 2, que o cara rouba o cortador de charuto? Que, o Therese Gibson lá? É, como que é o nome do negão lá? É, mano, o Roman Pearce. Um brinde ao Roman Pearce. Felas, você acha que a minha mãe tá como? Nervosa? Pouco nervosa? Muito nervosa? Ou extremamente nervosa? Ou os três juntos, mano? São seis e dez da manhã. Vim deixar o Jerry aqui em casa, na casa dele. Vim deixar o Arthur também, que é brother nosso aí. Segurança do Jerry. O bagulho tá louco e minha mãe tá pesando na mente, pai. Mas, ó... Caralho, nós é zica, mano. Ó, tamo aí com o iogurtezinho do bag. Batavo. Batavo. Já vendi muito batavo na rua, pai. Faculdade, mano. Meu primeiro curso. Eu ia comer a bolsa térmica. Ainda quero pegar um brother meu. Que estudava comigo na facul. Moleque tá bem pra caralho. Tecnologia da informação. Ele comprava iogurte meu. Ele não, pai. Minha sala inteira, né? Que tem história, pai. Agora nós tá como? Vamos voado pra casa, senão minha mãe vai pesar na mente. Pesado. Literalmente pesado. Ela não sabe. Ela mandou uma mensagem aqui pra mim. Eu falo, juro pra vocês. Já já eu gravo atos aqui pra vocês verem felas. Mas eu vou voado aqui até pegar a estrada. Uma hora até ir casa, velho. Os caras moram longe pra caralho. Uma hora tá dando. Vê se vai dar pra pegar, felas. Uma hora até casa. Mas vai sair voado partir o casa. Mano, tá todo mundo nos postos, né, felas. Parece que vai ter greve aqui dos caminhoneiros. Já tá todo mundo abastecendo, mano. Caralho. O Corolla ainda tá na ativa ali, mais ou menos. Esse pau eu já vou encher o tanque já. Deixar cheio, né? Quero ver o golzinho, pai. Vou ver como é que tá o golzinho hoje. Minha mãe tá como, pai? Minha mãe tá como? Fala pra mim. Eles acham que ela tá como? Normal? Ou tá pesando? Mas não é pesando de boa, não. Porque já são quase sete horas eu na rua, pai. Será que ela tá como? Tá de boa? De boa, pai? Tá pesando até umas horas, ó. Já tô me enrolando aqui pra ir pra faculdade. Porque eu tô com medo de pegar alguma manifestação pela rua. Tô vendo a televisão aí, tá dando manifestação em toda a maioria das rodovias do Brasil. Eu tenho medo disso. Isso me deixa preocupado. Porque eu vi um cara tava tentando furar o bloqueio. E a galera partiu pra cima do cara na forma de anarquia, né? Meu medo é se tornar essas manifestações aí se tornar anarquia, né? Bandido começa a sair na rua, saquear. Bandido invadir casa, estuprar a galera. Então é perigoso isso. Por isso que meu sonho é mudar de país, velho. Brasil, por mais que a gente trabalhe... Eu já vi meu pai reclamando isso há 15 anos atrás. Todo dia ele reclamava. Pô, é muito imposto, é muito imposto. É isso, o caminhão dele sendo assaltado direto. Eu sendo assaltado direto. Então por isso que eu vou terminar meu curso de nutrição. Paralelo a isso eu vou juntar um dinheiro. Fazer meus contatos. Eu vou fazer um videozinho específico de contatos pra vocês aí. Pra galera que quer ser alguém na vida. Você precisa ter contato. Precisa ter amigos. Precisa ter amigos influentes. E eliminar os amigos ruins da sua vida, velho. Que não te levam a lugar algum. Somente a bagunça, a anarquia. Que te influencia a fazer coisas ruins, velho. Tamo junto. Partiu o facu? Eu vou ir, velho. Partiu. Mais aquecendo o carro aí, velho. Só que não tá aquecendo pra nós, velho. Tá aquecidinho aí, pai. Ele tá morrendo quando para de acelerar. Não sei o que é. Meu foco, ele tá dando ajuda pra nós aí. Vou me trocar. Vou ir pra faculdade de gol, velho. Tomara que não tenha manifestação. Partiu. Vou atualizando pra vocês aí no canal. Mas é como pra facu, velho? Vamos de golzinho. Golzinho retido. Cadê uma esquentada? Olha o barulho, né, pai? Que coisa mais linda do pai, irmão. O chinão é um chicoteio, né? Ah, mano. O chinão é o grau, né, mano? Olha a luz, caralho. Pega a visão nessa porra, mano. E a luz só tá... Olha o chinão, pai. Olha o chinão do bagulho, cuzão. Tumultua ou não tumultua no rolê o bagulho, cuzão? Tomara... Que nós não pegue com rechonamento, né? O portão não fechou. Direto minha mãe pesa na mente. O portão não fechou! Porra, tá sem álcool, hein, pai? Ah, mano. Vamos ver se tem poço, né? Os caras estão tudo em greve. Vamos ver no bagulho. Galera, chama um postinho aqui perto da Facu. Vamos botar 70 conto no golzinho aí, pai. Vamos ver quanto tempo vai durar. Bora. Só bora, pertinho da Facu. Golzinho, mostra pra eles como você tá bêbado. O Togurumi põe o álcool pra dentro. No golzinho, nós tá suave. Porque o Corolla tá com o tanque cheio. E o golzinho tá com o tanque cheio. Dá pra nós rodar até uns dias. Até uns dias, né, pai? Cheguei um pouquinho atrasado aí. Mas tamo chegando. O importante é chegar vivo inteiro. O golzinho tumultuando tudo. E todos. A todo momento. Pera, todos os postos não tem gasolina, né? Mas nós paramos aqui pra quê? Vamos comprar a nossa água gelada. E começar a nossa bruxaria. Hoje vai ser uma bruxaria diferente, ó. Arginina. Precursor de óxido nítrico. Vamos pô. Leucina. BCA de cadeia ramificada. Aminoácido, né? Vamos corrigir. Lembrando que esse combo aqui, ó. Dilatex mais alfa. Faz o dilatador potente. A feina potente. Está disponível no site da Madrugão Suplementos. Utilizando o cupom Toguro. Te dá desconto. Lembrando que já tá com desconto. Você utilizando o cupom Toguro arregaça. Tem o sitezinho da Grosso Suplementos também. Gsuplementos.com.br. E Alanina. Retarda fadiga muscular. Só vamos. Vamos e vamos no vral. Não sei cantar. Não sei cantar. Com muito medo do Brasil entrar em guerra, velho. Não digo nem guerra contra outro país. Mas guerra contra nós mesmos, velho. Porque, mano. Já vi duas pessoas batendo carro ali. Saindo na discussão. Vi outras duas pessoas brigando por fila de gasolina, velho. Acho que amanhã não sai nem de casa, mano. Vou ficar fazendo trabalho. Vou ficar estudando. Eu treino na academia da minha rua mesmo. Os dois carros estão com gasolina até o talo. Golzinho aqui tem gasolina. Tem álcool, né? E eu tô com medo, velho. Meu medo é começar a ter guerra civil assim, né? Um contra o outro. Pai contra filho. Filho contra pai. Tipo isso. Vizinho contra vizinha. E sei lá, mano. O povo brasileiro é meio doidão, né? Isso que é foda, velho. Eu tô extremamente com medo. Juro pra vocês. Pelo menos aqui em São Paulo o clima tá meio tenso. Tô com medo da bandidagem sair. Aproveitar essa ocasião aí de falta disso, falta daquilo. Já já é falta de alimento. Começar a fazer saque. Saque a loja, tacar pedra. Essas paradas aí, né? Cara, tacar pedra no meu gormon? Ah, moleque. Não sei nem o que eu faço, pai. Cara, mexeu com o Go. Mexeu com a minha mãe. Mexeu com o bebê. Mexeu com os Tchola, filho. Mexeu com o meu ET. Também vai arrumar pra cabeça, tio. Convoco todos esses ET do universo, mano. Pra nós arrumar essa treta aí. Bruxarias à parte. Tamo chegando. Olha lá o posto de gasolina ali, ó. Os caras tendo briga já no Boxster. Galera, acabei de finalizar meu treino. Vocês estão exigirindo água, fellas. Muito importante, hein, mano. Academia Redfit aí. Tapo a pé. E agradecer de empés aí sempre somando com a gente. Parte o carro. Parte o descansar. Tô junto. Boa quinta a todos. Brother meu, mano. Que ficava na fissura de carro antigo, né? Eu sempre me perguntei, mano. Mano, esse cara tá... É louco. É retardado. Que amor que ele tem pra esses carros aí, velho. Pô, era um chevette preto. Bonito pra caralho. Hoje eu sei a beleza do carro. Mas na época eu olhava assim e falava, mano. Que bosta. Tipo, eu tinha corcinha. Fala, mano. Lago meu corcinha a zero por nada. Hoje, mano. O cara levou o Gozinho embora pra casa. Tem que desembolsar. É. Não tem nem preço, pai. O cara chegar pra mim com cinquenta quanto não arruma nada. Nada. Falou. Quero comprar seu Go. Te dou cinquenta a pau. Fala. Suave, né, mano? Mas ele não tá à venda, não. Sepenta. Tá de boa, mano. Não tá à venda, não, pai. Oitenta. De boa, mano. Relaxa. Guarda esses oitenta aí, pai. Vamos pra BM aí. Sem. A gente conversa. A gente conversa. A gente conversa. Conversa a porra nenhuma, pai. Tem valor, não, pai. Quem é o bruxo? Partiu casa, pai. Tô sentindo que tem alguma coisa batendo no motor ou é a suspensão, velho. Tô sentindo, pai. Nossa, mano, eu vou encostar o carro pra ver o que que é isso. A visão, Felas. Bonito, não é? Lembrando, Felas, que beleza, mano. É o seu carro, mano. O seu carro que tá pago aí. O seu carro que você tá pagando do seu jeito, do seu modo. Não tem carro dos outros que é bonito, não. Bonito é o seu carro aí que tá na garagem. Bonito é o carro do seu sonho, irmão. Bonito é o carro que você pega da sua mãe pra lavar. Quem nunca, irmão? O Celta tá em casa desde quando eu pegava o Celta escondido da minha mãe, velho. Dava uma volta no quarteirão e minha mãe ficava pistola, mano. Esses são os carros lindos, mano. Os carros da gente, os carros das nossas condições. Esses são os carros bonitos pra elas. Esses são os carros bonitos da nossa vida. Mano, pega a visão pra abastecer o carro no poço, Felas. Ó a fila. A fila, a fila, pai. Só pra abastecer o carro. A fila, será que vai dar? Você acha que eu vou sair de casa amanhã se tiver essa putaria louca? A fila, Felas. Ó isso aqui, pai. Eu, hein? Tô suave. Tô suave. Tô suave. Tô suave. O que é que é bom, tem que ser bom Tem que ser bom, tem que ser bom Tem que ser bom, irmão Aqui é um bom bandido Tem que ser bom, tem que ser bom Fica bom, irmão Tô sentindo minha suspensão ruim, pai Tô sentindo Tô sentindo dar um vaque Mas é a corrida do avião que tá vindo, pai Tem que ter muita experiência, viu, pai Tô mandando cheer, ó lá Certa, pai Ó, é um recadinho Respeita o turbão na estrada, irmão Respeita a quadrada, irmão Aqui é Gol 93 Turbinado, pai Aqui é Gol Turbo Respeita a nossa história Ó, não respeita a história Ó, não respeita a história Ó, ó É um falho Olha lá, respeitou agora Respeita a nossa história, pai Mas é, vim com tudo, irmão Cuidado que agora não deu um trânsito ali, cara Cuidado, olha aí Respeita o turbão, irmão Respeita o turbão Eu respeito na estrada, irmão Eu vou dar a bananinha do B mesmo O B é a coisa mais linda que eu tenho na vida Esse cachorrinho aqui E o B é igual a da bananinha A bananinha do B aqui, ó A bananinha daqui, ó A bananinha Fala em bananinha O B fica alegre O Bzinho aqui com a bananinha daqui, ó A bananinha do B aqui, ó A bananinha do B, ó O B come bananinha daqui, ó Olha o jeitinho que o B come bananinha daqui O B é igual a da bananinha Gente do céu, como o B é igual a da bananinha Isso aqui é outro bananinha, não é, um B? Vou dar outro bananinha pro B aqui Porque eu sei que é igual a da bananinha Vou dar a bananinha do B aqui, ó Peraí que eu vou pegar a bananinha pra você aqui, B Peraí, mas vou pegar a bananinha pra você aqui, ó Gente do céu, como o B é igual a da bananinha daqui, ó Essa bananinha é pequenininha, hein? Mas o B gosta, não é? A bananinha aqui, B Vem cá, B Vem cá, vamos pegar a bananinha pra você aqui, ó A bananinha O B, come devagarinho Senão você vai engasgar, B O B, come devagarinho aqui, ó A bananinha aqui Meu Deus do céu, a bananinha do B é de boizebo mesmo Gente do céu A bananinha aqui, ó A barrigudinha dele aqui, ó O B toma pretreino de manhã Por isso que ele é doido, mano A bananinha A bananinha A bananinha aqui, gente do céu Como a patinha dele é bonita, gente Deixa eu mostrar a patinha sua aqui para os rapazinhos aqui, B Deixa eu mostrar a sua patinha aqui, ó Deixa eu mostrar para a galera a sua patinha Deixa eu mostrar a sua patinha, B Vai dormir, B Vai dormir Dormir Aqui o B comeu a bananinha aqui Eu vou tomar o izinho pós treino aqui Os meus brothers lá que fizeram o sitezinho deles Foi lá, ó Maximize É uma empresa de suplementação que vende direto do site, velho Então, estou usando o deles agora Até acabar aqui Esse é o site deles, ó www.mxnutrition.com.br Whey Protein Isolate Whey's in top, velho Curti pra caralho, mano Você que não conhece, corre lá Eles vendem direto do site, velho Então, você não precisa comprar na loja Partiu Comer Subir Tem algumas coisas para resolver E editar esse vídeo e postar para vocês E editar esse vídeo e postar para vocês E editar esse vídeo e postar para vocês Ó